Vamos lá, aqui é o Tutu Adão, vou estar ensinando para vocês como é que vocês podem ter acesso à lista de frequência da aula, tá? Então aqui segue o mesmo passo, CPF e CPF. Bom, como vocês viram, já entrou direto nesta página, tá? Se, no caso, já entra nesta página aqui para vocês, tá? É bom porque vocês só vão e cliquem aqui no nome da aula que vocês tiveram ontem, tá bom? Caso contrário, se vocês entrarem na página do calendário, vocês vão entrar aqui em início e vão seguir aquele caminho, Reitoria, Proex e FIC, tá? Eu já fiz um tutorial como entrar, fazendo esse caminho. Aí vocês podem acessar o link que eu vou passar para vocês e lá vai ter o vídeo desse caminho que eu falei para vocês, tá bom? Como eu já entrei logo nessa página, tá? Vocês cliquem aqui no nome da aula, tá bom? E já vai direcionar vocês para a lista de frequência, tá? Vocês vão chegar nesta página, aí vocês vão descendo com o mouse até chegar aqui, ó. Lista de frequência da aula, né? Que foi ontem, dia 26. Clique em cima, vai direcionar para esta página, assina, tá? Conforme as instruções e envia, tá certo? Qualquer dúvida, à disposição. Lista de frequência da aula, né?